Está a ser uma entrada muito difícil, já fui mandado parar oito vezes, tenho uma bola de adrenalina a arder no peito desde a segunda vez, porque reparei que é sempre a mesma merda e ter sempre que estar tipo na boa e que é, mas só aquilo mandá-los para o caralho. Eu sei que geralmente eu posso pensar que se isto está-se bem, mas é que sinto mesmo fisicamente essa bola de adrenalina no peito e eu sei que é o meu psicológico que está a influenciar isso, só que de momento, olha, continua, depois estou completamente estafado também, não estou com uma tadeira, mas estou com uma canceira incrível e nem consigo subir desde a sua visita, e depois, perdi, os putos de Porto Novo gamaram-me o meu conta quilómetros, ou seja, eu não faço a mínima ideia a quantos quilómetros é que estou de live, não sei se consigo, se não consigo, porque não sei onde é que lado é, eu não posso confiar em ninguém para perguntar os quilómetros porque varia, ai, é mesmo, parece que te doi mesmo, parece que isto, não é no coração nem nada, mas... Depois, descobri agora o problema do meu telemóvel, o meu telemóvel do Boninho, que é o facto de depois receber uma chamada a bateria vai-se num instante, ou seja, a bateria foi-se, não tenho o número de namorada da minha anfitriar, quer eu vá para lá, quer não vá, tenho que contactar, está a ser uma entrada muito difícil...